Galera, o seguinte, tem bastante coisa legal pra falar pra vocês, o vídeo aqui é pra falar de Xbox, né, Microsoft em específico, mas eu já vou deixar o recado, se você quiser comprar algum Playstation 5, tá liberado alguns lotes novos aí de Playstation 5 que você tá comprando, então vá lá, garante o seu, fechou? Tô deixando todos os links em separado aqui, bonitinho, você vai ver tudo aqui na descrição, beleza? Então dá um like aí que fortalece bastante o vídeo. Primeiramente, então, a notícia que a gente vai falar é sobre o FSR 2.0, chegando oficialmente no Xbox Series. Os desenvolvedores já podem utilizar essa tecnologia, muito legal, cara, é uma colaboração entre Microsoft com a linha Series e colaboração com a AMD, né? Eles anunciaram que o FidelityFX Super Resolution, ou, encurtando, né, FSR 2, já está disponível para os consoles Xbox. A informação foi confirmada aí via rede social e agora os desenvolvedores já podem utilizar essa função que está sendo bem elogiada aí nos últimos meses. A tecnologia promete melhorar o desempenho de tal jogo, tentando manter sua qualidade gráfica sem perdas. Para quem é desenvolvedor, a tecnologia está disponível no Microsoft Game Development Kit, fechou? Então, para a gente, cara, não vai mudar muita coisa, né? Eu, pelo menos, não desenvolvo o jogo, então, para mim, não vai mudar muito. A gente só vai sentir mesmo, na prática, jogando os títulos, tá? É uma função muito aguardada e muitos jogos poderão utilizar esse recurso que estão rodando aí nos Xbox Series X e S. O console que mais vai aproveitar dessa tecnologia, sem dúvidas, é o Series S, fechou? Então, vamos aguardar uma melhora gráfica aí. É sempre bom, sempre bem-vindo. Então, fica a informação para vocês. Já está disponível. A gente vai ver as melhorias aí nos próximos títulos, tá certo? E Microsoft. Microsoft suspende a comercialização de um serviço dela. Até talvez você nem conheça isso, mas é uma inteligência artificial que reconhece emoções. É uma parada aí bem interessante, mas que está dando alguns problemas, tá? Essa tecnologia é utilizada por Uber, né? Eu não sei se aqui no Brasil eles utilizam, né? Mas eles conseguem ver a... Como eu posso falar? A emoção do motorista, se eles querem ou não pegar a corrida com ele e tudo mais. Se o cara está nervoso, se o cara está feliz trabalhando, enfim, né? É uma tecnologia que é comercializada lá fora. Um serviço que é comercializado aí pela Microsoft. Mas ela anunciou que vai interromper a venda desse serviço de inteligência artificial capaz de reconhecer emoções humanas e prever a idade e gênero de um determinado indivíduo. Como eu falei, está causando alguns problemas, então é isso, né? Vamos ver se ela vai resolver, vai corrigir o que está dando de atrito aí. Então, se for melhorado e tudo mais, eu passo para vocês e até se chega mais aqui para o Brasil. Não sei se isso vai se aplicar também nos games. Acredito que isso daqui não chega tanto em game, né? Já que é por câmera e tal, né? Então, talvez se tivesse na época do Kinect, né, essa tecnologia seria mais útil. Hoje em dia para games, acho que não. É só comentando com vocês mesmo, tá? Um serviço da Microsoft foi interrompido e a proposta é boa, né? Inteligência artificial que reconhece emoções. Vocês conheciam disso daqui? Eu não conhecia, fiquei sabendo agora e estou passando para vocês. Fechou? Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu, gente!